Aqui está amamentando os bezerros. Cada um vai com a sua mãe. E esse aqui está sozinho? Não está querendo mamar não. Quantos bezerrinhos mamando tem? Agora aqui tem... Três? Seis. Seis bezerrinhos mamando? É. Esse aqui não quis mamar na mãe não. Está aí sozinho. Os outros. Aquela ali está com dois bezerrinhos. É. Mas os dois nasceu dela? É. Os dois. Ais. 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 Vai, Muro! Vai, vai, Sabrina! Agora você tá com muitos filhotes. Já disse! Achei! Vou dar uma cortada nesse viseiro aqui. Acho que aqui parece que é dois machos. Tem dois machos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis fêmeas. Estendido. Eu tenho aqui. Não. Não. Pouca ine çaícia. Mas,겁. Pouca ineça. Estou gostando! É ele? Ah, 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 ah! Bem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.